E ando sobre a terra e vivo sobre o sol E as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço E ando sobre a terra e vivo sobre o sol O carnaval, o carnaval é muito famoso por aqui Porque tem um galo da madrugada, tá ligado? E é muita gente que vai mesmo Porque o povo gosta, porque é muito cantor famoso Que vai pra um lado aqui porque é um galo da madrugada Mas agora é louco mesmo A segunda coisa, meu amigo É o que? As praias, meu amigo, muito famosa Vai gente em pó, vai gente em rico Tu é doido, meu amigo Não tem essa aqui não, meu irmão Praia de rico, praia de pobre não, meu irmão Tudo junto misturados Tá ligado não, meu? Meu amigo, quer ver? O rico fica nas casas da praia Os povos ficam aqui nas tendas Ou se não fica lá com o seu potinho de sorvete Comendo um arrozinho Que é muito bom, meu irmão O cometo é doido No potinho de sorvete É uma delícia, meu amigo Não tem essa comigo não que não Que comprar um peixinho de coco não Que se você tiver um dininho, tá ligado? Aí compra, pô A terceira coisa, meu amigo A terceira coisa A terceira coisa Melhor do Pernambuco É o Sanjão, meu amigo O Sanjão Não tem um Sanjão que ganha pra aqui não, meu irmão Pode ser qualquer ano que for aí Mas não ganha não Pra daqui não, meu irmão Porque o Sanjão foi criado aqui, tá ligado? Foi terminada aqui, meu Tá ligado? O Sanjão Eu não vou falar muito de Sanjão não Porque tá vindo já o Sanjão E no próximo vídeo Eu acho que eu vou falar sobre o Sanjão, tá ligado? Então deixa muito like aí Pra falar sobre o Sanjão Então vou pular Então o Sanjão também, tá ligado? Tem modelo de jeitinho O Sanjão daqui É o melhor Meu amigo A quarta coisa A quarta coisa Sabe o que é? É As cachoeiras, meu irmão Tem muitos cachoeiras Tem muito banho Muito, muito, muito banho por aqui em Pernambuco Tu é doido, meu irmão Aqui na minha cidade tem uma cachoeira mesmo Cachoeira topzera também Tamo junto Aqui dá coisa, meu irmão É porque Pernambuco é um dos melhores se morar Sabe por quê? Por quê? Vários famosos cantores e cantoras Como é Disney A porra é tudo aí, meu irmão Saiu daqui de Pernambuco, meu irmão A maioria saiu daqui de Pernambuco Então Pernambuco é um lugar de se morar, meu irmão É de jeito trabalhador, guerreiro, tá ligado? E Pernambuco Pernambucano nunca desiste, tá ligado? Porque ele é foda, meu amigo Tá ligado? Tá ligado? Então, favela, se você gostou do vídeo Deixa o like aí Esse vídeo foi rapidólico Porque, tá ligado? Porque o próximo vai ser foda, meu amigo Então, deixa o like Se inscreva no canal E Atola o dedo no like Atola, atola Mamuto, valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau